Pra fazer o olho, gente, eu vou fazer um círculo mágico, tá? Vou subir três correntinhas e vou fazer aqui, gente, dentro do meu círculo mágico, um total de dez pontos altos contando com as correntinhas, tá? Então, vamos lá, vou fazer dez, depois eu volto. Feito aqui meus dez pontos altos, eu vou fechar bem o meu círculo, vou vir aqui onde eu subi as três correntinhas e vou fechar com um ponto baixíssimo. Na terceira correntinha, tá? Vou dar uma ajeitada aqui. E agora, gente, ó, eu vou subir três e vou fazer em cada um, em cada ponto alto, eu vou fazer um aumento. No caso, eu vou ficar com vinte pontos altos agora. Eu tinha dez, agora eu vou ficar com vinte, tá? Então, eu vou fazer o meu aqui, ó, são dois pontos altos pra cada ponto de base, ok? Eu vou fazer o meu aqui, vou arrematar o meu fio e aí eu vou partir pra bolinha branca, tá? Não tem segredo, gente, é só terminar os vinte pontos altos, vir aqui, ó, juntar com ponto baixíssimo e fazer, e arrematar o fio, tá? Então, vamos lá. Aí, eu fiz aqui a minha bolinha, arrematei o meu fio e eu deixo o fio um pouco mais comprido, tá, gente? Aqui eu amaro junto com o fio do círculo mágico, né, pra não abrir. E eu deixo mais comprido pra mim depois tá costurando, né, no leãozinho. Agora, eu vou fazer a partezinha branca do olho. Vou fazer aqui o círculo mágico. Vou subir aqui duas correntinhas. E vou fazer aqui, gente, oito meio pontos altos, tá? Três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Junta bem aqui. Vou cortar, vou deixar um pouco mais comprido pra mim costurar ali depois. E aqui eu vou fazer um pouco mais bonitinho o acabamento, tá? Então, eu puxo o fio, eu venho aqui. Pego entre aqui nos pontos, ó. Puxo pra baixo. Volto o fio pra cá. Pega aqui entre o ponto. E volta de novo. Dá uma ajeitada aqui. Aqui eu vou juntar esses dois fios, né, pra não abrir. Dá pra não puxar muito, né, pra não deformar ali o olho. Corto esse aqui e fico com o outro mais comprido pra tá costurando essa bolinha aqui no olho, tá, gente? Então, agora eu vou pregar essa bolinha no olho. Aqui eu já preguei, né? Então, gente, né, não tem segredo. É igual eu fiz lá com o nariz, tá? Vou passar aqui a agulha e vou costurar normalmente, que nem eu costurei lá o nariz, tá, gente? Ó. Vou passar pra cá. Aqui eu deixo aparecendo, gente, porque isso aqui depois vai lá na peça, então, não vai dar de ver, né? Não tem problema. Então, eu vou costurando aqui. E aí, depois eu vou pregar lá na... Na base ali do tapete, tá? Então, eu vou terminar de costurar isso aqui. E eu já volto. Aí, gente, ó, eu já colei aqui, né, ó, deixei coladinho pra depois eu só costurar, né, aqui, que nem eu costurei aqui, eu vou costurar aqui, tá? E eu vou depois, e vou colocar também os olhinhos, né? Olha só que pamonha, gente. Esse aqui eu deixei pra costurar e esse aqui não, né, mas tudo bem. Então, eu vou colar os olhinhos aqui e depois eu vou costurá-los, tá? Ó, tipo assim. Aí, aqui, depois a gente tem que fazer o rebordadinho, que eu vou mostrar depois pra vocês, né, pra fazer a sobrancelha, ok? Então, eu vou costurar essas partes, gente, não tem segredo, tá? É só você olhar o seu ali, ó, encaixar aqui, fazer o encaixe, colar ou costurar direto, né? Eu colei, depois eu vou costurar, como eu já disse. E vou colocar os olhinhos também. Aí, depois que eu terminar de pregar isso aqui, gente, eu volto pra gente fazer... Falta fazer ainda... Falta fazer as orelhinhas e a fitinha aqui embaixo, tá? Então, vamos lá. Muito bem, gente, ó, eu já preguei aqui, ó, o focinho, né, o nariz que eu mostrei pra vocês, os olhinhos. E agora, gente, eu vou fazer a orelha. Eu já preguei uma aqui e eu vou mostrar pra vocês como eu faço a orelha, tá? Vamos lá. Eu vou pegar o meu fio marrom claro, que eu usei pra fazer a parte ali das bochechas, né? Vou fazer aqui o anel mágico. Vou subir aqui três correntinhas. E vou fazer, gente, mais nove pontos altos, totalizando dez com as correntinhas que eu subi, ok? Então, eu vou fazer aqui minhas dez e eu já volto. Feito aqui os meus dez pontos altos, eu vou dar uma fechada aqui, ó, e deixar como meia lua, tá? Vou subir aqui três correntinhas. Vou vir no próximo ponto alto e vou fazer dois pontos altos, vou fazer um aumento. No próximo também vou fazer um aumento. No próximo eu vou fazer um sozinho. Então, eu vou fazer assim, ó, um solteiro, dois casados. Um solteiro, dois casados. No caso aqui, ó, fiz um casado, mais um casado. Agora eu vou fazer um solteiro. Agora eu vou fazer dois casados, ó. Um casado, mais um casado. E vou terminar com um solteiro. Ó. Agora o meu último é um ponto alto sozinho. E vou arrematar aqui o meu fio. Tá? Agora eu vou pegar, gente, a parte do amarelo escuro, tá? Então, vamos lá. Dificuldade. Então, vamos lá. Vou dar aqui a laçada inicial. E vou trabalhar, gente, pegando só a alcinha de trás aqui do ponto agora, tá? Então, eu vou fazer um solteiro, né? Um ponto alto sozinho, tá? Esse aqui não ficou muito legal. Pera aí. Vamos de novo. Deixa bem bonitinho, né? Não ficar tão aberto. Deixa eu fazer de novo, gente. Não gostei. Ó, pega pelo... Pela argolinha de trás. Então, agora aqui no próximo eu vou fazer um aumento, né? Um casado. No próximo um solteiro. No próximo um casado. Vai ser um sozinho e um junto. Um sozinho, um junto, ok? Até lá do outro lado. Eu vou fazer assim até eu chegar lá no final, ó. Um sozinho, um aumento. Um sozinho, um aumento, ok? Eu vou terminar aqui. Aí, eu volto pra fazer a última carreira com vocês. Terminei aqui a carreira, ó, de pontos altos. Gente, agora eu vou voltar fazendo um acabamento aqui, tá? Eu vou fazer uma correntinha. Vou introduzir a agulha aqui. E vou puxar um ponto baixíssimo. Uma correntinha. Entra aqui, ó. Ponto baixíssimo. Uma correntinha. Entra aqui. Ponto baixíssimo, tá? Eu dou essa torção aqui, gente. Porque... Se eu não fizer, né? Se eu fizer direto, ele também dá, tá? Só que parece que puxa um pouco mais difícil, sabe? Parece que fica meio torcido aqui. Ó. Então, eu faço assim, tá? Não quiser fazer assim, não precisa. Então, eu vou fazer assim, gente, até lá no final, ó. Puxa um ponto baixíssimo, faz uma correntinha. Vem no próximo ponto. Ponto baixíssimo, correntinha. Ponto baixíssimo, opa. Correntinha. É só pra dar um acabamento, tá? Então, vamos lá. Vou terminar aqui. E eu já volto. Chegando aqui no final, gente, ó. Eu vou virar aqui e vou fazer uma carreira de pontos baixos pra dar um acabamento ali, tá? Tá? Eita. Eita. Vamos lá. Então, eu vou fazer pontos baixos. Até porque essa parte dos pontos baixos, gente, eu vou pregar ali no tapete depois, tá? Então, vamos lá. Fazer bem bonitinho aqui. Aí, já dá pra esconder um pouquinho aqui os fios, né? Então, eu vou finalizar aqui com pontos baixos. Quando eu chegar aqui, vou fechar com um ponto baixíssimo e vou arrematar o meu fio. E vou costurar lá na minha, na base ali do tapete, tá, gente? Ó. Eu já costurei um aqui, ó. Se quiser, pode prender ele todo, tá? Mas eu vou deixar ele assim, soltinho, que eu acho que fica mais fofo, sabe? Mais carinha de leão. Então, eu vou terminar essa orelha, eu vou costurar aqui do meu outro lado, tá? Eu não vou mostrar a costura porque eu costuro igual eu costurei o focinho e os olhinhos, tá? Então, vamos lá. Depois, eu volto pra gente fazer o lacinho, a gravatinha dele, ok? Então, bora lá. Bem, gente, agora eu vou fazer o lacinho. Então, assim, eu resolvi fazer com azul, né? Eu tenho uma sobra de azul, vou fazer com azul, tá? Vocês podem fazer qualquer acabamento, né? Qualquer lacinho, eu vou fazer um mais parecido ali da foto, tá? Então, eu vou fazer aqui meu círculo mágico. Eu vou fazer aqui dentro, já, eu vou subir duas correntinhas, só pra dar uma altura aqui, né? E eu vou fazer aqui 12 pontos baixos aqui dentro, tá? Contando com essas correntinhas, ok? Então, vamos lá. Eu vou fazer os meus 12 pontos baixos e eu já volto, ok? Feito aqui meus 12 pontos baixos, eu vou vir aqui, ó, onde eu subi as correntinhas e vou fechar com um ponto baixíssimo, tá? Puxar bem aqui. Vou entrar nesse próximo ponto, que eu gosto de trabalhar entre os pontos, tá, gente? Vamos lá. Deixa eu vir nesse aqui, ó. Fazer aqui um ponto baixo, vou subir uma correntinha pra dar um pouco mais de altura, ok? No mesmo ponto, eu vou fazer mais um ponto baixo. No próximo, eu vou fazer um sozinho, no próximo, um sozinho. No próximo aqui, eu vou fazer dois. Vou ter quatro cantos, tá? Ó, no próximo um sozinho, no próximo um sozinho, no próximo dois de novo. No próximo um sozinho, no próximo um sozinho e agora eu fecho aqui, ó, com um ponto baixíssimo. E aí, tem quase um quadradinho, tá vendo? Agora aqui, gente, ó, eu vou subir duas correntinhas pra dar altura. E eu vou trabalhar, ó, os dois lados aqui, tá? Cada lado separado. Então, aqui eu já fiz um. No mesmo lugar, eu vou fazer mais um ponto baixo. Ponto baixo, ó, oxe, tô fazendo ponto alto aqui. Ponto baixo, ó. Tá? Aí, no próximo, eu vou fazer um. Aí, aqui no próximo um, eu tô pegando só na alcinha de trás, tá? No próximo um. Aí, aqui eu tenho os dois juntos. No primeiro, eu vou fazer um sozinho. E aqui no outro, ó, eu vou fazer dois. Eu vou fazer uma correntinha e vou virar meu trabalho, ok? Vou vir aqui logo no primeiro, ó, vou fazer. Eu vou fazer, gente, só um em cada. Eu não vou fazer aumento aqui, tá? Então, ó. Vou fazer só um em cada. Deixa eu ver quantos que eu tenho aqui, né? Eu fiz a correntinha, então, tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, e oito com esse aqui, né? Que eu subi. Puxa. Assim. Vou fazer uma correntinha. E agora, aqui, ó, nesse primeiro, eu vou fazer dois pontos. Fazer um aumento aqui. Dois pontos baixos, tá? No próximo. Um, no próximo um. Vou fazer só um até eu chegar lá na outra ponta. Vamos lá. Aqui, eu vou fazer de novo, dois. Tá? Aumentando aqui. De novo, faço uma correntinha e vou voltar sem fazer nenhum aumento aqui, ó. Só fazendo um ponto baixo em cada ponto de base. Até lá no final. Então, assim, numa carreira eu faço aumento, na outra não. Numa carreira eu faço aumento, na outra não. Então, ok? Lembrando, gente, vocês podem fazer qualquer lacinho, tá? De novo, ó. Aqui eu vou fazer aumento, ó. Fazer dois pontos baixos aqui dentro. Eu sempre faço uma correntinha pra virar, tá? Então, assim, eu vou fazer uma quantia de carreiras aqui. Aí, eu vou ver que tamanho que eu quero, que dá pra fazer tamanho que vocês quiserem, tá? Aí, eu vou terminando esse lado, eu vou fazer o outro lado, né? Ó, deixa eu ver aqui, ó. Fazer mais algumas aqui, ó. Faz a correntinha, vira. Quando eu tô com o avesso pra cima, eu não faço aumentos, tá, gente? Quando eu tô com o direito pra cima, então, eu vou fazer um aumento em cada ponta. Daqui da fitinha, ok? Então, eu vou fazer mais algumas carreiras e eu já volto pra mostrar pra vocês como é que ficou, ok? Vamos lá. Muito bem, gente. Eu fiz aqui, né? Ó, eu fiz dez carreiras de ponto baixo, arrematei o fio, coloquei o fio aqui, fiz mais dez carreiras pra cá, tá? E ficou a gravatinha. Agora, gente, eu vou fazer uma carreira daquele ponto que eu fiz de acabamento na orelhinha, ok? Vocês podem, se vocês quiserem, fazer aquele acabamento de ponto baixo invertido, tá, gente? Eu vou fazer esse aqui, que dá uma diferença aí, né? O ponto baixo invertido, pra quem não sabe, gente, é aquele que a gente faz, né? O ponto baixo assim, ao contrário, tá? Ó, faz o ponto baixo, aí anda, tipo, anda pra trás, né? Eu vou fazer aquele outro ponto que eu tava fazendo aqui, ó, esse aqui é o ponto baixo invertido, tá, gente? Ele fica assim, ó, essas ranhuras ali, né? Ó, tá? Eu fiz esse ponto lá no carrinho, né? No tapete carrinho. Esse aqui eu vou fazer diferente, vou fazer esse que eu fiz na orelhinha ali, tá? Então, eu entro aqui, faço um ponto baixíssimo, uma correntinha, entro aqui, outro ponto baixíssimo, opa. Eu vou fazer assim, gente, ao redor aqui, ó, dá com o direito pra cima, né? Vou fazer tudo ao redor aqui, esse ponto, ok? Pra dar um acabamento. Aí, terminando essa carreira aqui de acabamento, gente, eu vou pregar aqui no tapete, tá? Vou pregar aqui bem bonitinho, e aí, a gente vai fazer as sobrancelhas ali dos olhinhos, ok? Então, vamos lá, vou terminar essa minha carreira. Depois, eu volto pra gente tá fazendo a sobrancelha dele, ok? E aí, tá pronto, né, o nosso leãozinho, ok? Então, vamos lá. Muito bem, gente, agora eu vou fazer aqui a sobrancelha, né? Aqui eu já fiz uma, aí do avesso aqui eu passei uma cola, né? Vai ficar assim do avesso. Infelizmente, esse eu deixo aparecendo, porque não, né, eu não sei, eu não vou, tipo, só pegar... Você pode pintar, né, também, fazer uma pintura, se quiser. E agora, eu vou mostrar pra vocês como eu fiz a sobrancelha, né? Então, aqui eu fiz uma marcação, mais ou menos, né, pra ficar, tentar deixar mais igual, né, aqui, ó. Um com o outro, tá? Então, eu vou fazer aqui a laçadinha inicial. E vou puxar, gente, ó, por baixo aqui, tá? Então, vamos ver aqui, ó, ficar mais ou menos do tamanho do olho, né? Vamos pegar aqui. Deixa eu ver aqui, ó, essa aqui. Aí, pega aqui, tamanho do olho, aí puxa, ó, a laçadinha, tá? Então, agora, né, eu vou seguir, ó, aqui pra baixo. Como é que a gente vai fazer, né? Deixa eu fazer uma primeiro pra dar firmeza, ó. Eu entro aqui com a agulha e puxo o fio lá embaixo. É um pouquinho chatinho de fazer, mas, ó, tá? Não deixa muito apertado, deixa um pouco mais soltinho. Entra aqui, puxa o fio lá embaixo, gente. Ó. Entra aqui. Ó, deixa eu virar aqui pra mostrar. Ó, puxa. Ó, puxa lá embaixo, gente, vocês estão conseguindo ver? Aí, puxa aqui, ó, pra dentro, né? Deixa eu ver aqui, que eu não consegui ver. Ó, e a laçadinha. Ui! De novo. Não tem segredo, gente, é só, ó. É como se fosse fazer correntinhas, ó. Tá vendo? Entra ali, puxa o fio lá embaixo, ó, é como se fosse fazer um ponto baixíssimo. E vai fazendo. Tentar deixar o mais parecido possível os lados, né? Deixa eu ver se tá ficando igual aqui. Descer mais, ó. Tá vendo? Então, eu vou fazer aqui essa minha outra sobrancelha, tá, gente? Que aqui agora é questão de olhômetro, tá? Vocês tem que ir olhando, né? Eu não tô conseguindo olhar, porque eu tô meio afastada aqui pra gravar. Mas, é, tem que ir fazendo. E ir olhando. Como eu disse, né, se vocês não querem fazer esse trabalho aqui de crochê, vocês podem tá pintando, vocês podem tá rebordando, que nem eu fiz aqui, né, na boquinha dele. Ok? Eu optei por fazer assim, que eu achei mais interessante. Mas, é mais difícil também, né? Mas, enfim. Eu vou terminar essa minha sobrancelha, e aí, eu volto pra mostrar como ficou o tapete pronto. Porque daí, ele vai tá pronto, ok? Então, vamos lá. Bom, gente, como eu sei que vai ter pessoas me perguntando como eu finalizo aqui, ó. Tá vendo? Eu fiz a minha última correntinha. Vou puxar aqui o fio, tá? Ficou assim, né? E agora, eu vou passar ele lá pra baixo. Vou entrar com ele aqui, pra finalizar. Tá? Ó. Isso aqui também é uma coisa que não tem segredo, mas sempre tem alguém que pergunta e diz que eu não ensino direito porque eu não mostro essas coisas, né, gente? Meu Deus. Então, aqui, ó, eu vou dar uma escondida, mais ou menos, aqui entre os pontos, e daí, eu vou passar um pinguinho de cola, tá? Pra não abrir. Então, vamos lá. Então, vamos mostrar, né? Eu faço assim, vocês podem, talvez, fazer diferente, né? Cada um faz de um jeito. Ok? Ó. Vou fazer a mesma coisa aqui com esse pedacinho aqui, ó, que foi o início, né? Que eu comecei aqui, vou passar aqui por dentro, ó. Só pra dar uma escondida, né? Pra ficar um pouco mais bonitinho. Pra ficar essa coisa tão grotesca, tá? Agora, eu vou cortar aqui o excesso, vou deixar só as pontinhas aqui. E vou passar uma cola aqui, tá, gente? Vou passar aqui uma ponta pra cá e uma ponta pra cá. Que nem eu fiz aqui, tá vendo aqui, gente, ó. Até tá meio molhado ainda. Então, assim, não tem segredo, tá? E se vocês achavam que era um segredo, eu já revelei. Ai, deixa eu colar aqui pra vocês verem. Ó. Passa aqui o pinguinho de cola, né? E cola, ó. Cola junto, rente aqui, né? Aos pontos. Ó. E fica assim. Ok? E tá pronto o nosso tapete, leãozinho. Ele fica assim. Tá tudo pronto, né? Eu espero que vocês façam e vendam bastante, né? Que ele é super fofo. Ok? Então, bora lá crochetar, gente. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula. Beijos. Beijos. Beijos.